Fiscais da Secretaria de Planejamento, representantes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros visitaram três casas noturnas de Bauru ontem. O Santa Madalena foi o primeiro local visitado pela equipe. Aqui é preciso fazer adequações nas portas. Já no On The Road, a porta de saída da frente é invertida e precisa abrir para fora. Já a porta de saída nos fundos é trancada. O capela também foi visitado. Os principais problemas são a falta de hidrante e de alarme de incêndio. Para os bombeiros e a Defesa Civil, as duas casas não podem funcionar sem as adequações. O On The Road e o capela, o correto seria atualizar para depois funcionar. Fazer as modificações, deixar tudo em ordem para depois funcionar. Você tem uma norma que fala que a casa tem que estar funcionando quando estiver 100% na questão de segurança. Agora, o proprietário está finalizando esses processos. Não sei se vão conseguir. As que vão reabrir esse fim de semana, é evidente que vão ter uma dificuldade para se adequar à norma. Os bombeiros vão emitir um laudo e notificar a prefeitura sobre as irregularidades encontradas. E vai caber à prefeitura, juntamente com o CEPLAN, as providências necessárias para interdição ou uma orientação. Então, vai caber ao poder público o que vai ser feito.